90 segundos de scratch Pra DJ B.D.U. Acho que só vou precisar do braço direito Pra sua infelicidade não vou aliviar Veja DJ Nico É assim que se manejam as... Toca discos Segura o pulmão Tá te fudendo E aí cara, você acha que o problema acabou? Pelo contrário Ele apenas começou Mas é incrível Faz de novo Faz Uhul Vai caminha mano Não tem nada pra você aqui não, seu otário Vai bora Uhul Barulho pra DJ B.D.U. Final Master Tá começando pesado É assim que é Tá valendo nada hein Nico Tá valendo nada hein Orra Nico Nessas horas o Paul faz falta Orra Salve Paul Vamos lá Tá saindo som aí Nico Ok 90 segundos de scratch Pra DJ Nico Só isso Simplesmente uma bosta O Bidu né Tu é muito estrelinha tá Toda artista é assim Começa por baixo Depois fica todo metidinho Todo metidinho Sabe o que tu é? Tu é um embriaguez de sucesso Marrentinho Essa porcariazinha aí não faz mal Uma fuga Esse é um bubalhão de primeira Babaca Babaca I foi errada O que坊 O que I 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 Tchau, tchau. E pra finalizar, um recado pra você, vacilão. Olhe pra mim aqui de frente, de frente. Tá querendo fazer uma tatuagem. Tô te sacando, hein? Vai ter que representar, hein? Eee! Salva de palmas de Zenico! Oh, shit. God damn! God damn! Segundo round agora, hein, Bidu? Vai deixar quieto? Bom, vamos lá, né? Vamos lá, né, cara? Noventa segundos de batida. Segundo round, de batida pra DJ Bidu. Parabéns! DJ Nico! Você já parou pra pensar se é realmente um DJ? Tá ligado que DJ tem maior responsa, né? É isso mesmo. Pode ser que você não seja um DJ. Mas isso pode ser uma ilusão. Talvez você ainda seja apenas o cocô do cavalo do bandido. Ou apenas um substrato de pó de... Pó de bosta. Bosta. Woohoo! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não contou isso aí. É, Nico. Tudo no seu nome, hein, Nico? E aí, Nico? Vamos lá. Segundo round. 90 segundos de batida pra DJ, Nico. Então, é... Vou tentar ser bem objetivo na resposta. Tchau, tchau. 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 Conseguiu identificar a batida na música? Essa foi só pra aquecer. Tchau. 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 Eu acho que você não deve se iludir com isso, você vai se machucar muito. Aqui você já tá se machucando. Não sei quantas pessoas passaram por aqui e você foi, acho que, a pior delas. Então, pra você não se machucar mais, muda o foco e vai fazer outra onda, porque não é essa aí. Oh, meu Deus. Oh, barulho! Soco na gangreia na grande final. Bidu versus Nico. É. É. É, jurados. Lembrando que não é nada pessoal, hein, gente. É uma batalha, gente. Comer um churrasco junto ali, depois... Nós viemos pra arrebento mesmo. Bem. Passa a mão na cabeça, não. Poucas, né? Não existe terceiro round hoje, então, né? Poucas. Não vai existir terceiro round. Sem maldade, né, Abadio? Hein? Se empatar, não vai existir. É direto, né? Eu acho que se empatar, a gente vai fazer diferente do ano passado. Se empatar, se houver um empate, vamos tirar cara ou coroa pra fazer ou scratch ou batida. Os dois, ok? Porque ano passado a gente cometeu um erro que um fez scratch e o outro fez batida. Então, acabou confundindo os jurados, ok? Vamos lá. Primeira... Se houver um empate, a gente vai definir, certo? É. Hoje tá ímpar. Também, é verdade. Não tem como, né? Não tem. Não tem. Não sei. Uma conta óbvia, né? Óbvio. 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 Não sei, né? Vai, Alex, chama. Às vezes o jurado fica meio nas segundas. Ah, mano, acho que empatou. Acho que tem que ter o terceiro round. Ok. Primeiramente... Se o jurado fizer assim, aí conta como... Primeiramente... Dois, né? Um, cara. Vamos ver o que a plateia achou, né? Tal dos dois concorrentes aí e tal. Legal, legal, legal. Na opinião de vocês, uma salve de palmas pra DJ Bidu. Ele trouxe a van. Ele trouxe a van, hein, mano? A van... A van... A van master, hein, mano? Olha! Tá rolando... Ah, fala! Não! Vamos lá! Uma salve de palmas pra DJ Niko! Tá meio... Tá equilibrado, né? Tá meio... É, esse tem van também, né? Não... Mas agora a resposta é maior dos jurados. Agora, vamos lá. No três, no dois, no um. É, isso, isso, isso. 3, 2, 1... Ou 1, 2, 3? 3, 2, 1 é melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. Poucas ideias. 3, 2, 1... Oooooooou! Unanime, é isso? Yeah! DJ Bidu passa para a final! Salve de palmas pra DJ Bidu! Yeah! Woooooo! E aí, Ninja, um beijezinho aí? Beijei! Vamos sortear. Salve de palmas pra DJ Niko também. Chegou na final da hora! Niko Master Golden Plus! Criativo pra caramba esse moleque aqui nas frases! Da hora! Criativo pra caramba esse moleque aqui nas frases! Criativo pra caramba! Criativo pra caramba esse moleque aqui nas frases! Criativo pra caramba esse moleque nas frases! E aí